E morreu na madrugada de hoje em São Paulo o ator Sérgio Mamberti. Ele tinha 82 anos e estava internado com infecção nos pulmões. Com mais de 50 anos de carreira artística, Sérgio Mamberti era ator, diretor, produtor e artista plástico. Estreou no cinema nos anos 60. Na televisão, começou a atuar em novelas mais ou menos nessa mesma época. Durante quase 60 anos de carreira, um dos papéis de maior destaque foi o doutor Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum, programa infantil que marcou uma geração na TV Cultura. Mamberti também teve atuação no meio político, tendo ocupado cargos no Ministério da Cultura até 2013. Em abril deste ano, o artista lançou a autobiografia Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo.